E aí família, alguém tem noção onde que o Juninho Dedê tá nesse momento? É, você que é do Quintino 2, Avelino Palma, Simeone, Parque do Sabiás, Bosque do Cerrado, vocês vão saber muito bem onde que eu estou nesse momento. Pessoal, lamentável ver esse cenário aqui ó. Ao longo dos meus 39 anos de idade, queria saber minha idade né, ao longo dos meus 39 anos de idade, idade do Quintino 2 onde eu moro, pelo menos umas 5 figuras apertou a minha mão ao longo desses 39 anos de existência, dizendo que iam dar solução a esse acesso aqui do Bosque do Cerrado ao Avelino Palma. Automaticamente é os moradores do Quintino 2, Simeone, Parque do Sabiás, Bosque do Cerrado, também seriam beneficiados. Infelizmente, o que a gente vê aqui é uma situação de completo abandono. Aqui são dois cenários distintos. Um é a falta de manutenção por parte da prefeitura, que podia muito bem nos presentear com esse acesso aqui. Muito utilizado, muito utilizado esse acesso aqui. Eu procurei pegar um horário com menos movimento para que eu conseguisse registrar esse vídeo. Mas pessoal, são dois cenários diferentes né, como eu estava falando. Um é a falta de manutenção né, espero que não conste aí nos documentos aí, não estou nem veiculando isso à atual gestão não, pelo amor de Deus viu pessoal. Eu espero que não conste isso como um local já asfaltado. Porque o cenário aqui é muito crítico, por quê? Porque parte da população, parte viu, uma parte minúscula da população, não colabora também, jogando lixos e entulhos nesse local. Então eu queria pedir gentilmente aí, para que alguém da prefeitura fizesse essa análise aí, e tentasse verificar a viabilidade de poder fazer o asfaltamento aqui, já que seria algo que beneficiaria muitas pessoas aqui na nossa comunidade. Eu estou aqui a pedido da Carol, amigona aí, tem sempre nos apoiado nos vídeos que a gente tem feito aí, e nos dado força aí, para que a gente, juntos, tentemos construir um mundo melhor. Então fica aí esse pedido aí, que não é um pedido meu não viu, é um pedido da população. E desde já eu agradeço a atenção que todos têm dado e o compartilhamento aos nossos vídeos aí. Fiquem com Deus viu.